Lana Del Rey é uma cantora americana que estourou mundialmente com o single viral Video Games em 2011. Com uma estética vintage, vídeos com filtro Getro e referências que remetem à cultura americana dos anos 50, 60 e 70, não foi difícil perceber que Lana era uma cantora com bastante bagagem cultural e que estava disposta a usá-la, em especial no que diz respeito à literatura, arte que adora tanto quanto música. Agora em 2020, a cantora decidiu lançar oficialmente seu primeiro livro, uma obra física e audiofônica, contendo poemas e peças autorais. Este é o Socio Crônica e nós vamos dilacerar mais um ícone da cultura pop. Em 2012, Lana Del Rey agitava o mundo da música ao lançar seu primeiro álbum, intitulado Born to Die. Sua singularidade, contudo, não estava apenas em sua sonoridade única e vídeos permeados por aquela vibe antiga pela qual ela ficaria conhecida. Uma das maiores marcas da cantora são suas referências literárias, e não foi à toa que, ao surgir, ela foi apelidada de uma lolita perdida na periferia. Lançado em 1955 por Vladimir Nabokov, Lolita não é somente uma das maiores obras da literatura, como o responsável por espalhar o mito da ninfeta e a imagem mortal de Lolita, uma jovem sapeca sexualmente atraente. Foi se valendo dessa simbologia que Del Rey montou seu início de trabalho. Assim, Born to Die é repleto de variadas alusões e referências explícitas à obra de Nabokov, como em Off to the Races, onde ela cita no refrão as frases iniciais do romance de Nabokov. Na mesma canção, Lana ainda canta, me dê as moedas douradas, em referência às cenas em que a Lolita do livro passa a pedir dinheiro para Humbert, o protagonista, em troca de favores sexuais. Problemático? Talvez sim, talvez não. Pois, apesar da referência, Lana não canta sobre a menina de 12 anos da ficção, mas sobre uma mulher que namora um possível criminoso e se aproveita do fato dele ter dinheiro. Ela repete o feito em Diamond Do. Nesta faixa, Del Rey claramente narra a história de um casal que viaja de carro pelo país, exatamente como os personagens no livro. E ainda cita os óculos imortalizados por Kubrick no filme de 1962. Baby Put On Heart Shape Sunglasses Toda a lírica desta canção em especial parece ter frases que poderiam ser ditas pela própria Lolita, como Você acha que vamos nos amar para sempre? Ele diz que vai me ensinar o que significa ser rápido. Ele diz que vai ficar tudo bem. Ou quando repete incansavelmente, Você não é bom para mim. Para deixar seu amor mais explícito, Lana ainda nomeia duas faixas de Lolita e Carmen, sendo Carmen um dos apelidos dados para a personagem da ficção. E Lana canta, It's alarming, honestly, how charming she can be. Exatamente a mesma brincadeira sonora feita por Humbert, Charming Carmen. Mesmo a parte francesa ao final da música, remete ao estilo Nabokov e seus monólogos franceses em meio a prosa de seu romance. Mais tarde em Agora entendemos porque Lana Del Rey tem tatuado Nabokov em sua mão. E não só Nabokov, como Whitman, poeta assumidamente homossexual do século XIX e um dos mais importantes da história norte-americana. Para Walt Whitman, Lana dedica Body Electric, faixa do álbum Paradise, em referência ao poema I Sing the Body Electric, por sinal, verso transformado em música pela cantora. Muitas músicas de Lana também lembram poemas de Whitman, que costumava não nomeá-los, mas ao fazer, dar títulos exageradamente longos. O que nos remete a Títulos que poderiam muito bem ter saído de Folhas de Relva, livro de Whitman de 1885. Já para o título de seu álbum de 2014, Ultraviolence, Lana traz uma palavra do livro Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Segundo ela, a combinação de ultra e violence soa gostosa e poderosa. E na faixa título, ela canta I can hear violence, violence, give me all of that ultraviolence. Uma rima sonora retirada de, adivinhem, Lolita. Na canção Brooklyn Baby, a artista menciona a geração Beat do final da década de 50 e início de 60. I get down to beat poetry. O que faz sentido, visto que em sua curta-metragem, Trópico, ela usou trechos de Uivo, de Allen Ginsberg, um dos grandes nomes da poesia Beat. Em uma cena, podemos ver Lana vestida de Eva, brincando com um cordeirinho, numa clara alusão ao fato de Allen ter dito que Uivo é um lamento pelo cordeiro na América, com exemplos de jovens semelhantes a cordeiros. Esse amor todo por poesia, é claro, levou Lana a declamar um poema, Burt Norton, de T.C. Elliot, e o chamasse de Interlúdio em Honeymoon, seu quarto álbum na faixa 8. Curiosamente, o número que remete é o símbolo do infinito, quando a poesia fala sobre o tempo, destino e natureza. Em Norman Falkin Rockwell, essa mesma paixão fez com que ela se comparasse até a Sylvia Plath, uma poetisa famosa da década de 60, que se suicidou tragicamente após viver um relacionamento abusivo. Por isso, não chega a ser nenhuma surpresa a vontade de Lana Del Rey em ter sua própria obra literária. Em seu Instagram, a cantora constantemente indica livros, cita autores, declama seus trechos preferidos e exibe o que está lendo no momento. Formada em filosofia, com ênfase na metafísica, ela mesmo declarou que sua formação foi uma forma de procurar uma conexão entre Deus, a religião e a ciência, o que revela seu espírito questionador e reflexivo, portanto, igualmente depressivo. Metade dos lucros de Violent Bent Backwards Over the Grass serão doados para o projeto Água Navarro, uma entidade que protege os direitos indígenas nos Estados Unidos. Assim, Lana nos prova que realmente ama sua terra, sua cultura e seus ídolos, e que provavelmente tem muito a dizer, e conhecimento suficiente para saber como fazer.